Fim de semana, tô preparado Chama as meninas, os parceiros, hoje o uísque é liberado Tô preparado, chama as meninas, os parceiros, hoje o uísque é liberado E o que tem pra hoje é festa, open bar Elas bebem a gente, pá, elas bebem a gente, pá A novinha, a louquinha, tá pedindo, pá, elas bebem a gente, pá, elas bebem a gente, pá A novinha, a louquinha, tá pedindo, pá, senta, 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 senta Gata Zorra, sucesso hein, senta, 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 senta Que hit é esse meu filho? Estourou de novo Ê, novinha, já pode passar o zap Chama todas as amiguinhas, hoje o baile é de verdade Ê, novinha, já pode passar o zap Chama todas as amiguinhas, hoje o baile é de verdade E o que tem pra hoje é festa, open bar Elas bebem a gente, pá, elas bebem a gente, pá A novinha, a louquinha, tá pedindo, pá, senta, elas bebem a gente, pá, elas bebem a gente, pá A novinha, a louquinha, tá pedindo, solta o palinho igual Fim de semana, tô preparado Chama as meninas, os parceiros, hoje o uísque é liberado E o que tem pra hoje é festa, open bar Elas bebem a gente, pá, elas bebem a gente, pá, elas bebem a gente, pá Senta com vontade, senta com vontade Fecha o meu swing, vai, pá Tome, ué, 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 ué Tome lhe swing que elas gostam, vai O que é que é isso? Deixa assim, ó Então, ê, novinha, já pode passar o zap Chama todas as amiguinhas, hoje o baile é de verdade Ê, novinha, já pode passar o zap Chama todas as amiguinhas, hoje o baile é de verdade E o que tem pra hoje é festa ou queimar Elas bebem a gente, elas bebem a gente A novinha tá novinha tá pedindo pra sentar Elas bebem a gente, elas bebem a gente A novinha tá louca, isso é chiclete Sentar, 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 sentar Grudou, grudou, vai no chão, vai no chão, vai no chão Senta, 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 sentar Sucesso, hein? Senta, 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 senta Senta, senta, senta Vai devagar Senta, 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 senta Respeita, o pai chegou E o que tem pra hoje é festa ou queimar Quem tá feliz?